O Lula está aqui do meu lado hoje para comunicar para vocês, eu vou passar a palavra para ele, que ele está encampando também essa luta, já havia encampado, mas agora encampando junto conosco, com a nossa candidatura, que nesse momento a gente retira e unifica a candidatura presidencial do deputado André Janones, a partir desse momento ela está unificada e ela passa a ser representada pela candidatura do presidente Lula. Eu quero agradecer de ter apresentado essa proposta, porque essa proposta vai ser discutida num programa de governo com mais de oito partidos políticos e eu tenho certeza que o povo brasileiro vai sonhar e vai acordar para a realidade. Nós vamos acabar com a fome nesse país. Estamos junto com essa luta, dizer para vocês que eu não poderia virar as costas para vocês e a prioridade nossa é que essas propostas fossem encampadas. Eu jamais me aliaria àqueles que utilizam a fome dos mais pobres, dos mais necessitados, como moeda eleitoral em tempos de eleições, como foi feito recentemente pelo atual governo, mas sim com quem dedicou uma vida inteira para o combate à pobreza, para ajudar os mais necessitados. Por isso eu e Lula estamos juntos agora. Não, e é uma honra. É uma honra para mim estar junto com o companheiro que foi eleito deputado e que colocou o mandato dele à disposição de combater a fome nesse país.